Na quarta edição do filme Queimado, aqui no museu, tem muita câmera pra ver aqui e atrás da câmera tá aqui o João, auxiliando, valeu mesmo, aqui é o João, aqui ó. Fala alguma coisa aí, João. E aí? Tá num lugar aqui que é tipo uma área pública, é embaixo de um lugar que a gente anda, isso aqui é uma passarela de acesso ao museu, e a gente tá embaixo de uma área que normalmente não tem nada, sabe? Enfim, é uma proposição muito simples, uma estrutura simples, com cobertura simples, embaixo um negócio que também fica aqui sempre, entendeu? Que muito bem feito, muito bem montado. Então acho que, enfim, ocupação de espaço público, às vezes, pequenas coisas são legais. A gente trabalha majoritariamente com o Super 8 e 16mm, a gente também produz alguns filmes rebobinados, mas são filmes que a gente resgata, muitos filmes vencidos que a gente testa e tenta criar efeitos, e existem filmes que são novos, mas são filmes de efeito mesmo, que é o Yansan, que a gente pré-expõe e ele fica com efeitos de raios, assim. Mas o nosso carro-chefe é a revelação e digitalização do Super 8. É bem ali, tem um cara que me ajudou a colocar o filme na minha primeira roleflex, porque eu vou ter outras, né? E aí, foi a primeira vez que eu fotografei em médio formato, até o videozinho que vai rolar agora. Aí tá aqui, ó, tá pegando. As roletárias não tem marquinha. Chegou no 1, pronto, ela para, tá pronto. Tá armada. Agora, eu fiz um testinho, Xangai 120, primeira vez da minha roleflex. Caraca, a lente tá sujona aqui. Olá, tudo bom? Snake? E aí? Tá bom, você? Aqui nós temos vários tipos de câmeras, né? Tem câmeras para filme 120, para filme 35 milímetros, e tem câmeras de todos os preços, idades. Essa é uma câmera Start, muito simples, o nome dela já diz, Start. Foi fabricada em 1946, é uma câmera de filme 120, assim como as roleflex. Bobox, é, de 1917. É uma câmera francesa, é o princípio básico da fotografia. É uma câmera escura, aonde você põe o filme, não tem nenhuma regulagem. É quase uma pinhole. Qual a câmera que você mais tem a prece, né? Essa aqui, ó. É uma Leica M3 de 1953. O que ela tem de especial? É uma tecnologia muito confiável, muito preservada, né? Essa câmera está quase nova. Ela tem 70 anos de idade. Então, é uma câmera que até hoje funciona todas as velocidades, como um relógio suíço. Muito perfeito. Eu sou fotógrafa totalmente amadora, né? E eu acho importante essa palavra, né? Porque amadora que ama. Eu e minha irmã, que é a Isadora, que não pode estar aqui hoje. E quando a gente começou, começou não, voltou, né? Porque a gente já fotografava com o filme com o meu pai, quando a gente era pequena. A gente sentia falta de um contato com a galera, sabe? Tipo, poder trocar uma ideia. Não só comprar o filme, mas criar uma comunidade. E aí a gente fez a primeira filme queimado por isso. E acho que agora a gente está conseguindo a nossa pequena comunidade analógica aqui. Saímos da nossa casa original, que era o bom e velho. Estamos no centro da cidade. E a ideia é crescer esse círculo e acolher mais pessoas. Essa aqui é só trouxe de mostruário. Na verdade, ela é uma câmera de 16 milímetros. É uma câmera de corda. Ela chama Krasnogorsky 3. É uma câmera soviética. Ela é quase como se fosse a versão double X da União Soviética. Ela é uma câmera de corda. Era uma câmera que foi construída para o trabalhador filmar o seu dia a dia e a sua família, a sua vida e as suas férias. E aí ela é muito básica de funcionamento. Ela é muito feito para qualquer pessoa operar. Ela vai dois desses rolos que a gente chama de Daylight Spool. São rolos que dá para você carregar a luz do sol, ele protege o filme. Você carrega ela, carrega o 16 milímetros de forma relativamente simples e filma. Sai para filmar. A lente dela é de bocal M42, então dá para usar vários outros tipos de lente. Ela faz de 1.9 a f22. Ela é toda manual. O zoom dela é 17 até 69. E o foco mínimo dela é 2 metros. Ela é uma Meteoro 1.9, 22. Ela é 17,69. E é o meu xodó, é a câmera que eu uso para filmar tudo que eu quero, assim. Eu trouxe duas câmeras para vender, duas câmeras do Super 8. Essa Canon Autosun 318 e essa Elmo, que nem é uma câmera tão fácil de se encontrar, assim. Essa Elmo é meio rara. Aí, ó, a câmera do rapaz do meu brinquedinho, meu bebê. Você está tirando o toque, filmando? Cara, hoje eu estou assim mais de rolê mesmo, assim, porque a galera, eu conheço muita gente, né? E aí estou mostrando, brincando, eu peguei essa lente esses dias, aí a gente está brincando um pouquinho. Cara, essa aqui é uma 16 milímetros, 1.8 por frame e a câmera é uma 7.4. Eu sou principalmente fotógrafo, mas eu estou entrando na área de videomaker já tem um tempo, já, porque eu também sou diretor de uma agência de publicidade. Mas a minha área principal, que é a área de música, é mais fotografia mesmo. Então, eu foco muito em festivais e tal, aqui em Brasília e lá em São Paulo. Tem uma câmera na loja que o meu avô deixou para mim. E aí, cara, a partir do momento que eu comecei, é outra textura, outra coisa. Então, eu estou ficando bem feliz, na real, de estar entrando cada dia mais. Ó, ai caralho, eu estou da hora, eu penso que alguém está batendo na minha cabeça. O pessoal vem aqui por curiosidade. Outro motivo de vir aqui é para comprar lente, porque lente analógica, normalmente, é bem mais barata do que lente da Sony, da Canon, nova, essas coisas novas. E o terceiro motivo, qual é, João? Paixão. Paixão, ele falou, paixão. Nós temos aqui uma F3, uma Nikon F3, uma F2, temos uma Nikon FA, temos umas eletrônicas aí, né? F90X, N90, temos uma outra F90X, temos aqui a saboneteirazinha, né? Da Olympus, Olympus XA2. Você tira o flash dela, ela fica bem pequenininha, que é um modelo que nem esse aqui, ó. Olha o tamanzinho, ó. Você leva no bolso. Essa aqui, ela tem o fotômetro de selênio, né? E aí, você não precisa focar. Tudo que está a partir de 1,20m, vai estar focado ali, né? Então, você só abre aqui, enquadra e faz sua fotinha aí. Não precisa de bateria também, porque tem um fotômetro de selênio, né? E aí, ele é protegido aqui pela capinha, você não precisa se preocupar com ele ficar exposto à luz o tempo todo. Eu estou aqui com o Double X, que é o preto e branco de cinema, ISO 250. Tem um bem contrastado, assim, né? Filme de cinema, em teoria, ele não era para ser usado na câmera fotográfica, né? Era realmente para fazer filmagens, né? Então, essa lata aqui dava, tipo, uns 5 minutos, 3 para 5 minutos de filmagem, né? Mas aí, nesses tempos de gambiarra, de filme caro, o povo começou a pegar para botar nas bobinas usadas e fotografar, porque é mais barato e é um filme top. Aí, para revelar, cara, o químico dele é diferente, né? O filme colorido normal é o C41. O processo de revelação de filme colorido padrão é C41. Meio que cada marca tinha o seu nome. Então, o da Fuji era CN16, C41 era meio que o da Kodak. Mas meio que eram químicos equivalentes, né? Meio que um filme você revela no outro. O filme de cinema era o SN2, que é, tipo, Eastman Cinema Negativo, né? Que ele tem algumas diferenças nas propriedades químicas dele, né? Mas dá para você revelar o filme de cinema no C41, né? Você vai ficar um pouco mais contrastado, vai perder um pouco da latitude, né? A parada do filme de cinema, o preto e branco não, mas o colorido ele tem uma camada de carbono preta, que chama Renjet, que era para o filme, quando estivesse lá na câmera, girando a 24 quadros por segundo, não arranhasse e nem pegasse estática, que estragaria o filme, né? Então, essa é a diferença que isso acaba que você não pode revelar o filme de cinema na Minilab, que é a máquina de revelar o filme colorido normal, que ela solta esse carbono e vai contaminando o químico e pode vir a entupir o sistema de filtragem da Minilab. E aí, o pessoal está saindo aqui do museu, aí encheu de gente aqui, né? Ficou curioso, o pessoal ficou curioso, vamos tentar entrevistar alguém? Vamos comentar, vem, né? Qual é a sua câmera? É o Pentaxi. É o Pentaxi. Mostra aqui para o nosso vídeo aqui. Faça o seu nome? Pedro. Pedro. Eu fotografo por aqui mesmo, andando, tem dia que eu pego e saio andando essa história inteira aqui fotografando. Fala o seu Instagram aí para o pessoal. É pedinho com NGMK. É. Tem algumas fotinhas minhas lá, bem legal. Aí você ficou sabendo como do evento aqui? É a impressão que eu estou vendendo. Eu sou cliente do organulado, do barco, de várias lojas. Vendi, aí... É, acabei conhecendo. Primeira vez que eu vi, eu já tenho outras edições também, né? Que eu vi, mas essa é a primeira vez que eu vi. Saí de casa e esqueci de apagar o cartão e aí foi isso que deu para fazer, gravar com o celular o restante aqui. Cara, 20 anos de profissão. 20 anos de profissão. Vamos parar com isso, vamos parar. A gente viu o processo de revelar uma foto, né? Como é que é na luz negra, né? Na luz negra com a... Era um carrinho que tinha aqui, foi bem interessante. Ele abriu um tapão para a luz entrar rapidão e já fez todo o processo aqui, então isso foi o mais legal. Isso foi revelador para a luz. Exatamente. Revelador. Foi revelador. Agora, momento, João entrevistar. Eu não sei o que vai falar. Eu não sei. Vem comigo, vamos ver aqui, ó. Melhores preços que eu encontrei nos últimos dois anos de filme. Vencido, só que além de ser vencido, eles botam aqui, para você ver, tipo, o ISO, como está vencido, muda. Isso aqui provavelmente é um 200, só que ele indica que como está vencido você usa nos 50, para você não perder a imagem. E os preços estão bem bacanas, 34 reais, 18 reais. E a gente sabe que o mercado atual, se você for comprar, 150, 200 reais, você está encontrando filme. Então, uma mão na roda para a gente. Você comprou filme? Três. Três filmes? Três filmes. O João também fotografa. E aí ele pegou três filmes, cada um foi 20 reais? Eu peguei, estava 74 reais, três filmes diferentes, só que com desconto no Pix, deu 10%, de 74 foi para 64. Pô, filmei três filmes por 64, bom tamanho. Depois eu quero ver esse resultado, vamos ver se valeu a pena mesmo. Esperar um evento máximo, a gente poder gastar esses filmes. Estou com essas câmeras da Kodak aqui, que são câmeras chinesas que a Kodak, dentre outras marcas, bota o rótulo dela, né? Que é a Ultra F9 e a M35. As duas câmeras são de filme 35 e de quadro full frame. Tem uma que é igual, a mesma carcaça da Ultra F9, mas ela faz foto de meio quadro, né? Ah, tá, eu pensei que era de meio quadro essa aí. É tipo Kodak H35, né? E aqui exatamente do lado do filme queimado, tem o mês da fotografia, que fizeram um pavilhão com um monte de estande também. Então assim, para quem gosta de fotografia, hoje está sendo um dia, ó, um must. Vamos lá? Vamos lá no bar. E aí, Carlos? Tudo bem, meu querido? Beleza. Como é que está? Tudo jóia? Estamos aqui trabalhando, revelando as fotos. Se vocês quiserem filmar, fiquem à vontade. Isso aí, gente. Vamos tirar uma fotinha aqui para vocês verem. Ele está fotografando com essa câmera de ação aqui, pequenininha. Está vendo? Filma lá. E aí, depois a foto vai ser revelada aqui mesmo no evento e passada para a família. Olha só. Fiquinho com fotográfico, né? Esse é o fixador. Agora eu vou fazer o positivo dessa aqui. Com as minhas viagens eu faço esses trabalhos e eu tenho a parte mais autoral também, que aí já é mais ou menos esse trabalho aqui que eu fiz. Mas... Aquele negócio de fotógrafo, né? Você nunca consegue parar de fotografar, mesmo quando você está relaxando, quando você está descansando, viajando. Esse lugar é dessaturado, não teve muita edição não, na verdade. Então, como já era um lugar meio branco, eu achei que o vermelho se destacaria bem. Aí eu pensei nisso para fazer essa foto. Ele falou que Nikon é melhor que Canon e agora ele vai se defender. Cara, eu não preciso de defesa, sacou? Tipo, é só usar, tá ligado? Cara, então, vamos lá. Eu acho que a câmera que você começa, ela faz toda a diferença. Porque é você aprender ali como que ela funciona, etc. Eu não comecei na Canon. Eu já usei Canon, eu já usei Fuji, eu já usei Nikon, eu já usei Sony. Eu já usei WrestleBlar, tá ligado? Tipo, todas digitais já e nenhuma a textura se compara com a da Nikon. Nenhuma. A textura da Nikon é monstruosa. Aí a galera, tipo, igual o Brother comentou, tipo, velho, porra, mas a cor é complicada. Cara, você tem que pensar no mercado da Nikon. A Nikon, ela via o cliente dela como foco, era o cliente que fazia foto ambiental e etc. Então, ela escolheu uma aberração mais puxada para o verde. É difícil de editar? Sim, é. Só que, porque eu aprendi a editar Nikon, hoje em dia eu consigo editar qualquer arquivo. Tá ligado? É assim, brincadeiras à parte. É muito interessante que é o seguinte, contando a história que eu falei com ele antes. E aí depois a gente foi para uma imagem de celular. Por quê? Porque eu enchi o cartão. Ele me emprestou o cartão dele. Por isso que a imagem está boa de novo. Então, assim, não interessa qual câmera que você vai usar. Você tem que saber usar. Porque não adianta você comprar uma Hasselblad da vida e não saber nada da câmera. Então, um bom fotógrafo, um bom videomaker vai usar o que tem e o que sabe fazer, né? O que sabe usar. Eu falei uma surra na hora que eu mudei de câmera. Porque, tipo, eu era da Nikon. D750 foi minha última câmera. Igual eu cheguei a comentar contigo, eu matei duas Nikon já. Eu matei uma D7200, que eu matei a placa dela. E na minha D750 eu matei o foco. Ninguém soube arrumar e tal. E aí eu já estava passando para o vídeo. Aí eu falei, cara, como o meu trampo exige que eu tenha um certo equipamento, já vou comprar a melhor Sony que tinha no mercado, que era a 74. E aí eu comprei. Cara, eu apanhei uns dois meses. Uns dois meses. Porque a câmera é um absurdo. Mas tem coisa que eu fui descobrir, tipo, seis meses depois que eu comprei. Facilitam muito o meu trabalho. Que melhora muito, tipo, o desenvolvimento mesmo de qualidade de imagem, sacou? Principalmente quando eu comecei a trabalhar mais com vídeo. Então a gente estava falando de questão de coloring. Cara, 10-bit, 422, S-log 3, gamuticine. Nossa, tá maluco. É tudo que eu preciso, sacou? É muito bom, velho. Vamos ali? É porque ele está revelando o filme Super 8. Vamos lá. Não tem aquele filme que ele fez com a gente? Ele talha. Mas esse aqui é o carretel. Aqui é o carretel com filme. Existe imagem nesse espaço. O filme, ele ainda está negativo. Então o que a gente vai fazer agora é um processo de reexpor ele à luz. Para a gente revelar de novo e aí ele ficar positivo. Revelar de novo. É, porque a gente revelou e saiu negativo. Aí eu responho à luz, ele toma um banho de luz. Isso faz com que velhe os halogenatos de prata. E aí o que estava revelado já está revelado. Aí eu revelo de novo. Que aí ele limpa e ele fica positivo. E aí dá para projetar, entendeu? Já vendo os framezinhos? Será que revelou o pouco? Você viu que tem 10 minutos? 10 minutos. A gente fez demonstrações lá no trailer de fotografia. A gente estava demonstrando para as pessoas como que a luz funciona, o caminho da luz. Como que a luz viaja no tempo, no espaço, né? E fazendo fotografias com papéis fotossensíveis. O trailer do Fotolata, ele é uma grande câmera obscura, onde é um local totalmente vedado da luz. Onde a gente permite a entrada da luz por um pequeno buraco, né? Controlado. E aí a gente expõe um papel que é fotossensível à luz. E aí depois a gente leva para o processo químico de revelação. E aí mostra para o pessoal como é que funciona o papel fotoquímico, como é que funcionam os químicos, o nome de cada químico. Todo o processo completo de revelação. No curso você já recebe um filme 35mm para você fotografar. E no curso a gente vai em aspectos desde a fotografia lá no começo dela até os dias atuais. Trata de assuntos de revelação, de tipos de película, tipos de revelação. Assim, é um curso completo, um passeio pelo universo da fotografia analógica. Eu estava conversando com o cara da Nikon e agora é o cara da Fuji. Fala galerinha. Cara, eu decidi sair da Canon, aí eu fui para a Sony, mas eu não gostei do perfil de cor. E decidi mudar para a Fuji por conta dessa questão de possibilidade de simulação de filme. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na Fuji. E aí eu tenho a configuração de perfis de cor de filmes diferentes. Então eu consigo tirar foto com o tipo de look que eu gosto. Kodak Chrome, Kodak Gold, Velvia, entre outros. Mas também consigo mudar nos perfis de cor para aparecer com as câmeras da Sony e as da Canon também. Eu uso uma Fuji X-E4. É um dos últimos modelos lançados. E se eu tiro foto em RAW, os arquivos saem em 30 MB mais ou menos. É um pouco pesado. Mas a gente consegue diminuir isso mudando a questão de qualidade da foto também. Mas consigo ter arquivos mais fortes, maiores e menores também. Eu faço revisão de equipamento fotográfico analógico, revisão de lentes. Aí tem o Instagram, é o cara das câmeras. E eu compro, arrumo lentes, faço esse processo de revitalização e aí eu revendo. E também utilizo na minha câmera. Eu faço essa questão de adaptação na câmera digital com as lentes analógicas. A gente encontrou parceiros aqui, ajudou o vídeo. Vai sair bom, sair bom. Todo mundo tá assim. Tá suave, tá suave. Então assim, você já deixou seu Instagram e tudo. Obrigadão aí, valeu. Ajudou o cara. Precisando é só falar, né? Valeu. Agora o cartão vai pra casa dele. Ele vai passar o vídeo pra gente. Então, é... Deu um trabalhão, vocês viram ainda. Então curte, compartilha. Inscreve, liga o sininho. Exatamente, tudo isso. E eu tenho que agradecer aqui, ó. O João. Tamo junto. Isso é um prazer.